Olá, você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan, daqui a pouco às 7 da noite tem o Plantão 47. E você vai ver, proteção aos cães e gatos. Foi sancionada a lei que aumenta a punição para até 5 anos a quem cometer maus tratos aos animais. Polícia Militar apreende um motociclista de 17 anos com um tablete de maconha, após uma tentativa de fuga pela Avenida João Pinheiro. E ainda, as barreiras sanitárias irão acabar. Continuam até esta quarta, mas a partir desta quinta-feira, dia 1º de outubro, vão ser retiradas nas entradas da cidade, aqui em Poços de Caldas. Tudo isso e muito mais daqui a pouco com o Plantão 47. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho